Jim Morso, Jimmy Cliff e Jimmy Page Puta mano, haja erva Manos, é o seguinte, então, olha só cara Eu, a gente tem um quadro aqui, que é o quadro meio que é o grão Gran Finale É, é que o grão do Gran Finale ia ser meio prepotente da minha parte falar Gran Finale Mas você falou, então tá bom Gran Finale E, só que vai ser uma coisa diferente, cara Eu vou propor, na verdade, que a gente, eu vou lançar umas duas perguntas aqui pro Igão De Shoppinga Fogo E aí, se vocês quiserem, vocês complementam Como já aconteceu algumas vezes, né Tipo, eu falar alguma coisa O programa legal foi aquele lá, né, vocês viram já? Ah, o Pinga Fogo com o Chico Xavier É, não, foi histórico, né Ele mexe com o Ilan no YouTube e fala, caraca É, foi histórico Ele fala de homossexualidade É, de ET É, tipo, quebrando tabus, assim Naquela época ali, foi porreta, né Mas é isso, então Vamos lá no Shoppinga Fogo? Bora Beleza Cara, primeira pergunta é a seguinte Ed Van Halen ou Rony Fon? Caralho Que aleatório, né Pô, tá, é difícil, né Eu gosto de guitarra? Ed Van Halen Se for como músico, Ed Van Halen Como personalidade, Rony Fon Você gosta do Tio Rony? Puta, adoro o do Rony Fon Tio Rony em figura O cara é o príncipe, né E uma trinca entre Jim Morseau, Jimmy Cliff e Jimmy Page Ah, já erva Ah, já falou Jimmy Reddick? Ah, pode crer Ah, já erva Ainda tem o Jimmy Reddick Ainda vai colocar um É o Jimmy Reddick É uma banda boa, hein Porra Mas porque é Jimmy Cliff, que você falou? Jimmy Cliff? É só pra combinar o nome É, os Jimmy's, né Jimmy Reddick, Jimmy Cliff Ó, Jimmy Cliff, cara É o maior sucesso Ô, Jimmy Cliff, cara Ô, Reggae Night, cara Debrou, vai, persista Cara, Reggae Night, eu acho que Tá entre as cinco músicas Mais foda da minha infância, assim É Reggae Night, cara Você sabia que ele foi um sucesso no Brasil? É mesmo Só no Brasil, velho Caralho Ele não foi sucesso em nenhum lugar do mundo Só aqui Cantando inglês Aqui, ele Tá bom, acho Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Depois o Jimmy Cliff Depois é do acústico do Titãs, né Não é o artista que explodiu no mundo, não Foi Lançaram aqui O som dele em inglês E bateu Sensacional Eu também gostava dessa Posso de mim Eu vou dar uma seguida É, cara Uma coisa que eu tava também tentando lembrar aqui É Marcelo Nova Tem que comparar ele É De todos que a gente falou Chico Buarque Caetano Veloso O mais genial é o Raul Você tem que pegar O texto do Raul Até hoje Você for escutar E ver o texto Tem coisa ali Inteligentíssima Que você fala Nossa, que sacada Eu queria ser um letrista Como o Raul O sarcasmo dele Era muito inteligente Eu não tenho isso de novo Mas eu queria Raul, fecha-se Toca Raul Canelinha ou cravinho Na época que você Apreciava esses drinks Cara, eu nunca gostei De bebida doce Nenhum nem outro Nenhum nem outro Velho Barreiro ou 51? Naquela época Já era do Jack Dennis Velho Barreiro ou 51? Dependendo do estado Tanto faz Naquela época Naquela época Porque, sei lá Salinas Prestígio ou Choquito? Choquito Choquito E ultimamente Você está mais Negando as aparências Ou disfarçando as evidências? Dos dois Uma salva de palmas Para Igor Mota Não, eu acho que é Já Aí Aí fala Aí Eu acho que já Já aquela coisa De brasileiro Loco pra quê? Sei que você é mulher De que ano que é? É tipo Influenciam os caras lá de fora Lá de um monte de coisa De 70, né? De 70 e Começam de 70, né? Sei que você é de 72 E o que é isso? Acho que o primeiro disco Do que saiu em 70 E pouquinho Ali no final de 72 73, ali